tá piscando, tá gravando vamos pegar aqui uma encomenda aqui na quarta etapa aqui de quando será vamos lá a quarta etapa aqui de quando será vamos lá fazer o retorno aqui tô gostando desse negócio aqui baixando essa viseira corridas em perto de 4 reais deve ser nessa aqui 58 qual o número? 40 essa aqui obrigado 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 vamos lá pessoal vamos pegar aqui a central aqui daqui a pouco que eu volto quando eu chegar lá eu volto a ligar a câmera beleza valeu tá piscando tá piscando tá gravando vamos lá vamos lá vamos lá na avenida I do Conjunto Ceará né essa corrida aqui ela já tá paga no cartão certo eu vou ver aqui eu vou ver aqui eu acho que é entrando aqui eu tô indo nela aqui mesmo essa próxima aí qual o nome 2177 2177 2177 desse lado o que ele vamos lá vamos lá né 407 407 vamos pra próxima vamos esperar a próxima ali né primeira corrida aí filmada aí pra vocês aí aqui na Granja Portugal do Conjunto Ceará pra Granja Portugal 4 Reaisinho né melhor que fazer nada né ficar parado já soma pra pra promoção né já serve pra promoção de 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 10 Reais que eu tô gostando desse capacete com essa viseira caindo viseira caindo eu não tô gostando agora deixa eu ver onde é que eu vou parar podia parar ali no posto ali eu vou aqui pela ida aí aqui até a vida H de novo dá pra ficar parado por aqui não muito esquisito sem movimento não apareceu aqui ainda corrida viu ficando aqui daqui a pouco a gente volta quando aparecer mais corrida valeu